O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Oh, sol, vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Eu vi umu Eu vi um ro Oh, to the sea Don't worry, my, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, my, cause I'm on my way I'm on my way to the ocean Oh, to the ocean Wish I told you I loved you more Maybe I was lost before Showed affection to only gold While the sunset made me cold Swear I won't complain no more Doesn't matter if we're rich or poor Found out that we don't live to die Even though there is no reason why Don't worry, my, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, my, cause I'm on my way I'm on my way to the ocean Oh, to the ocean Oh, to the ocean To the ocean To the ocean To the ocean Oh, to the ocean All of my friends are settling down They're only kids, but they're married now Let's follow the lights, follow the crowd Baby, we gotta get out Let's get out of this town I want an ocean view Somewhere As long as I'm next to you I don't care I don't care I don't wanna live my life in circles I just wanna find an empty road Let's get away from here Let's go All of my friends All of my friends are settling down They're only kids, but they're married now Let's follow the lights, follow the crowd Baby, we gotta get out Let's get out of this town Nothing ever changes here I know Another day, another year Same old All of my friends